Salve, salve, forte abraço pros que é de verdade E quem não é, não vai passar o ativo É que os moleque dá quebra... Foi porque a gente falou, não sei É muita coisa ao mesmo tempo, né? É muita coisa, é muita informação É muita informação Muita informação Mas foi muito bom, e a Jess e o irmão dela quer vir pra cá Mas eu disse, olha que você que não quer que venha Aí eu até falei, não, fala A Jess eu quero, o Vini não Tá bom, então a Jess pode vir A Jess é parceira, é parceira da Jess Mas será que ela pode vir sozinha? Então, me falaram que ela não poderia vir sozinha Alguém me falou, eu não vou lembrar agora Eu vou falar A Jess só anda com o Vini e Paulo Se o Vini para devagar, ela tem que ir, entendeu? Não, mas eu... Porque se for pra ela vir, ela vem com o Vini Nada contra, mas também eu não quero perto É, sabe? É normal, é Foi uma decisão que eu fiz O Vini foi minha primeira cria, assim, ó Sério? Só que não... Minha primeira cria Lá da mansão Love Funk Nunca nem imaginei que ele se sentia junto Até eu me vim cá É, aí ele tipo Começou outros projetos Se afastou de mim Então Não quero perto E eu vou ter que ir Nada contra, não tem nada contra o Vini Só eu não quero Eu confundi a Jess com a Teles Eu cheguei na Jess Fiz assim, tipo Eu tenho mania de sempre Quando a Teles está assim Com os baixos Eu pego O rodelo e levanto assim E pergunto alguma coisa Aí nisso eu fiz isso com a Jess Falei assim Putz, achei que era a Teles Comecei a rir Nossa, a Jess fez amizade com todas as meninas A gente dançou tudo junto Foi muito bom Ela é mó gente boa Ela é mó gente boa É a Mari É porque a Mari Talvez Eu falei pra Mari na cara dela Falei assim A Jess fez a primeira mão do Al Ficou agora apaixonada por ela É Sério? É Eu sabia Muito apaixonada por ela Muito apaixonada nela Muito, muito apaixonada nela E ela Escuta E ela Ele daria tudo pra ficar com essa menina Só que ela não tem Se a Mari não brisa nela Se a Mari não brisa nela É por imaturidade Mas é normal A gente conhece a Mari Já já ela supera E vai tá andando junto depois Tava o pedicino E a Jess Eu e o Alvi O Alvi ficava Dá o CNU aí pedicino na Jess Pra mim ver Eu tava entendendo Agora eu entendi Vai Jess Tô de olho em você Mas tava junto? Eu chegava junto O Vini A Lari A Jess E o Vini Nossa Nossa A Jess é um amor de pessoa E a Ruiva? Eu quem A Jess é um amor de pessoa Eu amo ela Ela é hipótese Ela é incrível Eu amei ela Então chame ela Se ela quiser vir Venha O convite tá feito Tá feito Tá aí Agora eu tô tranquila E você tá bem, né? Tô bem Tá na paz, de Deus? Mais que na paz Tô tranquila Segue em frente, irmão Fé em Deus Você resolveu com a... Você falou que você ia pedir umas desculpinhas também, né? A Canai falou A Canai também se for ver Deve desculpa a todo mundo Quando você é grossona, né? Mas eu agora não tô Não tô mais jovem Não tô tratando ninguém mal Só uma obra que me estressou Eu tinha esquecido disso Mas enfim É... Não, ontem quando você saiu do carro Você tava estressado todo mundo Aí, aí, aí Você já sabe pedir desculpa aí, ó Parece desculpa Ao universo, assim É, fala desculpa Tava lá, meu fã E eu... Tá doida? É porque Muitas das vezes O meu jeito de falar Sempre quando eu cheguei aqui no barraco Eu sempre falei É, não liguem muito da forma que eu falar Porque vai parecer que eu sou grossa Mas não é que eu só vou ser grossa, entendeu? É que... Eu sou fina É, não é que eu sou grossa É, só pode quebrar esse aqui, né? Ficou o maior... Silêncio O maior clivão O maior discurso Até de tempo Eu já falei pra Télis É... Não liga às vezes se eu falar alguma coisa E parecer ser grossa Porque não é questão que eu tô sendo grossa É porque muitas vezes O meu jeito mesmo de falar Aparece ser grossa Vídeo, eu também não sou grossa É, sim É, mas enfim Você achou que eu fui grossa com você Em algum momento Eu te peço desculpas É, não lembro de forma foi que eu falei E também não sei Não quero mais saber disso Também te desculpa E é isso Se você me desculpar Se você me desculpar Vai continuar fazendo você Mas que eu te desculpa Tá doida Gente Uma coisa que eu tenho pra falar com vocês Vivam Enquanto vocês podem Sejam felizes Quanto você dizer que tá vindo aquele mal Aquele negócio de ser grosso De não sei o que, mano Tenta Tira, mano Sabe Vai ser feliz o Télis Foi ser feliz A Kit Kat é feliz Do jeito que ela é A Rui vai feliz Muda É Vai ser feliz, gente Eu sou feliz gritando A vida é mó curtinha Eu nunca me prendi de nada Todas as minhas vontades E eu vou aproveitar o máximo dessa fase Já já eu caso Quando eu tiver mais velho Já já Isso aqui acaba Vocês tem noção? Casar Eu não vou casar Casar nunca era um dia Você não sabe Eu nunca imaginei sua irmã também casada Tá casadona Mas ela sempre falou Gente, por que ele nem queria casar? Conseguiu casar? Eu não quero Deus me livre Do lado de mim Vou barrer meu pé todo dia Até eles beijam o Alvin Na frente dos loirinhos Mas elas tão falando Que eu fiz Mas eu não lembro Ele ficou só olhando Na frente dele, cara Mas acho que o loirinho não pega os outros não, né? Ela pega... Hoje eu vi ele pegar a pozinha Paola Ele pegou o meu amigo A mandraga que veio aqui Ele fica com ela lá no... A sarinha? Não, a mandraga Cheio de tatuagem Loirinha, branquinha A loirinha do sul lá Ela é muito linda, mano O loirinho pega todo mundo O loirinha da hora Eu gosto dele Eu peguei ele É mil grau Entendeu? Bom ser feliz Esse é o resumão E o fim é triste Você fez aquele vídeo do início Eu sou a Thélis Eu vou pegar só um Eu acho que todo mundo ficou louca Que até esqueceu Quem fez? Fizemos eu, Duda Calmão, Braia E a Gi É maquiagem, né? É maquiagem Você que era número dois Olha que corte os fios Gente, vocês vão lá me Olha que corte os fios O que você ia falar? O que você ia falar? Não, eu ia falar Que ia perguntar quanto Que a Kit Kat Pegou quanto Que a Thélis pegou Falou um Eu peguei uma só Que foi a Gi Que a Gi tomou Quando ia subir Zero E aí quando eu fiquei Todo mundo gravou Zero É? Zero Os vídeos lá Que a gente fez Vai sair lá Mas eu não quis pegar ninguém Porque eu não quis pegar ninguém Tipo, um monte de gente Pegou bagulho comigo Mas eu não quis Porque Eu quis Beber Figuração Figuração Os figura Irmão Que vocês cresçam Muito de influencer Presta aí só Que vocês cresçam Muito de influencer Pra vocês ir na farofa Da GK GK Sei lá como Que aí vocês vão ver Que influencer É ser humano normal Porque tem Porque sabendo Que tem um labirinto Lá que entra lá Fih Sem câmera Que acontece de tudo Sério Vocês não sabiam disso não Mentira Tem um lugar que você entra lá E só tem uns Tem uns buracos na parede Assim ó Que aí você vai ver O que tem nesses buracos Se você colocar o olho Nesse buraco Não sei se ele se empolga Se incomoda Se incomoda Com meu jeito Preto favelado Pobre poeta Do gueto Segui minhas verdades Declarada Nas canções Chega em forma De rajada Na mete No coração No coração No coração dos que Só vem cheirado Pau mandado Do governô Matando Forjando O que me Não fechando Acertou Eu só canto O que eu vivo Só falo O que eu faço E sou Mirado Nada vai calar Minha voz Sempre vem Aumento Ódio Sei que meu Deus É por nós Vou fazer Tudo Se preciso Explode Brasília Vou de caneta E papel Relatar Nos dias Isso mesmo rapaziada Se inscreve lá Antigo canal Playlist do Barraco Se transformou Em playlist de funk Inscreva-se E ative As notificações Queira também ter Barone Love Fuck Poupou Olha quem chegou Tomando de assalto Chume Nós Poupou